A escassez da água está em toda parte do Brasil. A falta das chuvas não contribuem para o abastecimento dos reservatórios. Faz com que algumas atitudes sejam tomadas para que as torneiras das casas não sequem. Em conversa com o engenheiro técnico do SAI, Domício, ele falou como está a situação hídrica de Itabira. Hoje a situação está controlada, mas inspira muito cuidado. Como vocês podem ver aqui, nosso manancial, a produção cai bastante em pouco tempo. E hoje nós estamos colocando a estação do Rio de Peixe para funcionar, devido a essa pouca produção aqui da pureza. Fala um pouco aqui dessa pureza, o atendimento dela para a nossa cidade. A pureza é responsável por 50% do atendimento da população itabirana. Normalmente nossas vazões oscilam de 175 litros por segundo até 185 litros por segundo. Há três dias atrás nós estávamos com 182 litros por segundo. Hoje nós estamos com 165. Quer dizer, a vazão vem baixando muito e rapidamente. E mesmo com essas chuvas que tivemos nesses últimos dias, ainda não foi eficaz para permanecer em volume alto, né? Essas chuvas amenizaram a situação, deram uma certa tranquilidade em curto período. Como vocês podem constatar aqui, do mesmo jeito que ela melhora rapidamente, ela piora rapidamente também. O esvaziamento é muito rápido, parece que com os dois dias já está diminuindo cada vez mais. É, há três dias atrás aqui na pureza estava vertendo água. Hoje está um metro abaixo, aproximadamente um metro abaixo do vertedouro. O racionamento ainda prevalece. Todos nós temos um papel importante na preservação da água, através do consumo consciente dela. Eu queria esclarecer à população que o racionamento nunca deixou de vigorar. O racionamento foi decretado pelo prefeito Damon e o objetivo dele é uma ferramenta operacional do SAI, que ele usa de acordo com as necessidades. Então, se está chovendo durante o racionamento, a capacidade de produção recupera, logicamente nós não vamos fechar nosso registro, nós vamos atender nossa população. Agora, se acontece o que está acontecendo hoje e as produções começam a diminuir, nós usamos o racionamento. É uma ferramenta que é de acordo com a nossa necessidade operacional. O SAI vem desenvolvendo grandes ações para que a cidade não passe dias, semanas ou até meses sem água. Para que isso não ocorra, é necessário manter ligado o gerador 24 horas por dia. Um gasto muito grande, mas é assim que a água na Eta Rio de Peixe poderá ser bombeada para os bairros como Fênix, Abóboras, Santa Marta, entre outros, até a ativação total dos transformadores. Ativação esta que ocorrerá nos próximos dias. O técnico em Química do SAI, Sandro Aurélio, em entrevista falou sobre o porquê da falta de água em algumas regiões e da importância da colaboração das pessoas quanto ao consumo de água. Os níveis dos nossos reservatórios da Eta Pureza caíram substancialmente nos últimos dias. Mesmo com as chuvas que ocorreram, não foram suficientemente capazes de manter o nível dos reservatórios para abastecer esses bairros de maneira efetiva. Agora, com o gerador também, que ainda não estava instalado por falta de energia, isso agora vai contornar, né? A estação de tratamento de água aqui do Rio de Peixe estava parada nos últimos 30, 40 dias por falta de energia elétrica. O aluguel deste gerador vem de maneira efetiva suprir a demanda de água para esses bairros. Além disso, o que contribuiu tão bem para a escassez de água foi que os poços do sistema areal, um dos poços, se saturou e começou a bombear areia junto com água. Então, a gente teve que parar o fornecimento para esses bairros, prejudicando em torno de 21 litros por segundo de demanda para essa população. O consumo consciente é hoje uma necessidade e pode ser feito por meio de ações simples do dia a dia, como reduzir tempo no banho ou fechar a água enquanto escova os dentes. Não deixar mangueira ligada, deixando ir embora este bem tão precioso, água, fonte de vida.